Faz com que essa imagem aí comece a circular Estamos aqui, a polícia veio aqui fazer a reintegração de posse Só que foi suspensa a reintegração de posse hoje já Só que aí o fazendeiro, a polícia já estava saindo, né? Para ir embora e o fazendeiro disse para ele aguardar aqui que ele ia na fazenda Com certeza falar com alguém lá para manter a reintegração Eu já passava com dois testigos Já se atravessaram